Não consigo ir além de olhar Tudo o que eu consigo é imaginar A do que exaltar e exaltar Dentro de você O mundo não consegue virar Mais tempo ainda eu posso adeus Sua alma é o que não sai em vez A do que exaltar e exaltar Dentro de você Existir a discussão Dessa terra deixou-me fazer Não mudou o juízo Deus escolheu você Se o marido não está E você sim Ou quem sabe fazer Isso é mistério que tem A do que exaltar e exaltar O que exaltar e exaltar E mais do que exaltar O que exaltar e exaltar O que exaltar e exaltar O que exaltar e exaltar Eu vou teapes Quando alheio tiver O que exaltar e exaltar O que exaltar é o mal O que exaltar e exaltar O que exaltar é o mal Ver a exaltar E aí É isso aí Nośl por stris Só adivinhará, me chamando eu posso adivinhar Sua alma é um bem, que nunca lhe develhecerá O pecado não consegue, mas é de levar em você O que você pode deixar de fazer, não doer isso O que você pode deixar de fazer, não doer isso Sua raridade não está mais fiel de você O que você pode deixar de fazer, não doer isso Sua amistade é um bem, que nunca lhe develhecerá O que você pode deixar de fazer, não doer isso O que você pode deixar de fazer, não doer isso Se não me desistir, não doer isso Se não me desistir, não doer isso Mas há de mim, o amor me ouvir Se não me desistir, não me desistir Ele está aqui, não me desistir Se não me desistir, não me desistir Se não me desistir, não doer isso 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 Se não me desistir, não doer isso